Olá pessoal, bom dia, tudo bem gente? Hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho das minhas suculentas. Olha como elas estão depois da chuva. Estão com muitos matinhos. Olha, eu estou sem tempo para cuidar delas. Tem muita planta, é orquídea, é rosa do deserto para cultivar. Aí teve algumas que estão assim, olha, caindo essas folhinhas. Olha, questão da chuva. Olha, essa daqui está saindo as mudinhas. Essa daqui eu plantei nessa vasilhinha maior, gente. Ela está ficando bem bonitinha, olha. Tem essas aqui, tem essa. Então, essas são minhas suculentas. Eu tenho que tirar um tempinho para mim, não está esses matinhos delas. Porque às vezes eu venho aqui rápido e não tiro. Tiro de algumas, fica outras, olha. Isso aqui dá uma florzinha bonitinha. Ela estava com coxonilha e botei o produto. Não sei se ainda está, ainda estou vendo aquela parte ali feia. Vou ter que botar de novo. Eu não vou lavar isso, não. Suculenta dá muito trabalho. Aqui as minhas, algumas patoglostas que eu tenho, olha. Faço essa pecadinha. Elas estão nos 50%. Essa foi a que eu comprei por último agora. Ela está bem feinha, só vem com dois bulbinhos. Olha, essa aqui é outra. Essa aqui é outra. Espero que elas acostumem, né? Porque aqui, ela está tomando a claridade do sombrilho 50% e só até meio dia. Aqui é mais outras modinhas suculentas. Olha, essas como está vermelhinha do sol. Então, eu vou mostrar logo o lado de lá. Depois eu mostro para cá. Essa aqui é uma da gigante. Está bonita. Olha, essa outra. Fiz o replante. Está precisando, gente, de replante aqui. De montar os matinhos delas. Estão realmente precisando. Mas o tempo... Está sendo pouco. Essa aqui. Essa é gigante também. Essa daqui é outra. Elas deram... Um fungo. Coxa milha. E eu já coloquei produto. Essa aqui vem com a haste, olha. Olha, pessoal. Essa plantinha está indo lá para cima. Olha, acho bem engraçadinha ela. Essa daqui está vindo com a flor. Essa orelha de burro. Essa é a Jade. Essa aqui é minha outra suculenta, gente. A gigante. Olha como ela está as folhas tudo pintada. Está muito pintada as folhas dela. Olha. Não sei o que é. Essa é outra. Essa é outra. Então, estava o sol muito quente. Depois do sol veio a chuva. E choveu muito. Molhou muito. Então, elas não ficam bem, né? Muito sol. Depois, muita chuva. Então, tem essa daqui que está com a haste também, olha. Essa outra aqui, ela está com galhos. Olha. Ela está bem bonitinha, essa. Tem essa aqui. Essa daqui está aparecendo a sua linha preta. Eu comecei a tirar. Ela está, parece que com fungo. Não sei o que eu vou botar, gente. Olha, eu já botei tanta coisa. Essa é essa. Olha para essa como está toda pintada a folha dela. Eu não sei o que é. Suculenta dá muito trabalho. Muito, muito mesmo. Eu não quero mais, assim, comprar mais suculenta, não. Dá muito trabalho e eu tenho pouco tempo. Então, para cuidar de orquídea suculenta, olha, gente, esse cacto nasceu aqui mesmo, ele mesmo. Aí mesmo eu deixei. Então, cuidar de orquídea, rosa do deserto e suculenta, ao mesmo tempo, dá muito trabalho. Muito trabalho e haja tempo. Então, eu vou ficar só com algumas para a minha coleção mesmo. Olha, essa eu acho ela bem engraçadinha. Olha, aqui é uns cactozinhos que eu tenho. Eu gosto mais das suculentas. Olha, essa daqui vai florir. Olha, essa daqui é a orelha de burro, a alisa. Olha o pigmento das folhas dela. Agora no estação do inverno, outono, quer dizer. Nós ainda estamos no outono, né? Olha, ela sai os filhos aí no chão. Olha. Essa daqui a flor já é diferente, olha, gente. Elas vão começar a abrir as florzinhas. Olha. Eu acho muito lindo, gente. Mas depende também de muito espaço. E esse espaço aqui não é meu. Quando a dona pedir, aí agora eu estou frita. Então, aqui tem mais essa bacia de calanchoe. Olha. Essa calanchoe, ela rende muito fácil. Olha. Olha, eu vou até tirar essa aqui que está meio sufocada aqui. Essa aqui eu acho ela linda. Vou tirar do meio dessa porque essa aqui cresce muito e ela vai ficando aí sufocadinha no meio. Olha. Essa outra aqui é outra calanchoe. Não sei o nome. Essa aqui é a famosa colher de pedreiro. Eu acho ela linda, gente. Olha. Aqui é francês cobaldo, paraguaense. Esse aqui é um que a Dayane me deu. Olha a florzinha que ele bota. Olha. Quero até botar eles nos vasos pendentes. E estou sem tempo. Eles vão crescendo, crescendo. Aí eu vou botar eles no vaso pendente. Olha essa outra suculenta velhinha com flor. Tem essa bacia aqui. Com essa aqui que eu não sei o nome. E essa toxitur. Está linda essa. Elas estão assim, ó. Apodrecendo algumas folhas no meio. Eu não sei qual é o caso. Olha. O colorido dessa como está lindo também. Essa aqui é uma gigante que tem verrugas. Ela teve muito ruim, deu fungos. E agora está se recuperando mais. Então, pessoal, olha. É muita suculenta para mim só cuidar. Olha. Agora eu vou mostrar ali. É as... Olha. Essa daqui é a orelha de elefante. Está bem bonito. Olha o colorido dela. Lindo, gente. Aqui mais paraguaense. Olha como elas estão. A Jade. Também pegando colorido na folha. Olha. Olha para essa. Essa aqui eu amo, gente. Eu acho ela muito linda. É a... Oh, meu Deus. Esse meu nome é tão fácil e eu esqueci agora. Olha que linda. Olha o colorido dela. Quando chega no outono. Ela dá esse colorido maravilhoso, gente. Olha. Eu acho ela linda. Linda, linda de viver mesmo. Eu acho muito linda. Tem essa outra calanchoe aqui. Simplesinha. Mas eu acho ela bonita. Essa aqui é a... Calanchoe... É, esqueci também. Não lembro por nome. Eu não lembro, não. E aqui estão minhas rosas do deserto. A maioria estão... Quase todas estão sem flor. Eu podei. Muitas. Aqui está saindo os olhinhos. Essas aqui eu tentei enxergar e não deu certo. Essas daqui também tentei enxergar e não deu certo. Aquela dali eu podei. Aqui está com duas vagezinhas. Pequena também não vai se desenvolver muito. Essa aqui foi um enxerto que eu fiz. Olha que enxerto doido, gente. Mas deu certo. Olha pra isso. Deu certo. Ela já floresceu. E ela vai vir com flor novamente. Essa daqui... Estava sempre florida. Agora parou. Ali eu podei. Aqui também foi podada. Essa daqui eu não podei. Estou sempre fazendo... A polinização nela. Mas ainda não pegou nem uma página ainda. Olha. Essa daqui é uma rosa dobrada. Aqui é a posição, gente. Pra mim mostrar que... Eu não consigo pegar direito. Essa aqui... Eu fiz esse enxerto. Parecendo que vai dar certo esse. Aquela dali está com o botão pra abrir. De tarde, estou molhando elas. Ela já está precisando de água. Olha. Olha. Vai vir com flor. Essa daqui também eu potei. Olha. Aqui são mudinhas. Das gigantes que eu faço. É... Das hastes. Dá certo. Olha. Agora elas estão todas sem cloração. Olha o outro cacto aqui, gente. Que saiu. Nasceu aqui também, ó. Acho que ele vem junto com o substrato. Quando ele pega na roça. Os... Adubo, né? As terra da roça que a gente pega e vem. Aí... Tem essa daqui que é uma rosa muito bonita do enxerto que eu tenho. Ela deu muita flor. Agora ela parou. Um pouco. Está descansando. Está assim, gente. Tudo mais rodada. Olha. Quando vir a floração. Vai ser um espetáculo. Essa vermelha aqui minha dobrada. E está com essas duas vagens. Essa daqui é uma do enxerto que eu comprei no Santa Clara. Ela é bem bonita. Rapidinho ela se recuperou. Essa aqui é uma minha, gente. Minha primeira rosa do deserto. Olha o tamanho do caldex dela. Olha. Quando está bem grande. Está gigante. Bem grande esse caldex. Eu suspendi ela tem pouco tempo. Olha. Eu fiz um enxerto nela. Não deu certo. Esse daqui. Esse daqui deu certo. Olha. E aquele dali. Está tortinho, gente. Olha. Está tortinho esse aqui. Olha. Como está. Eu vou fazer. Minha mão não tem força. Para fazer a pressão no plástico. E aí ela está saindo. Está começando a se brotar. Então ela vai pegar. Fica torto. Mas depois acerta, né? Pois é, gente. É difícil para mim fazer enxerto. Essa daqui é uma taxa de botão. Para abrir. E era isso, gente. Agora eu vou finalizar ali. Mostrando meus mudinhos. De rosa do deserto. Olha. Essas aqui. Eu acho que eu botei. Para germinar. Está germinando algumas. Essas aqui. São as que eu comprei. No site. Essas mudas. Essas aqui também. Foi do site. Essas aqui. Foi mudinha das minhas mesmo. Essas aqui também. Essas aqui foi de semente. Olha. Olha. Olha, pessoal. Aqui foi muda de semente. Olha como está com os caldecos gordinhos já. Olha. Tem essas outras aqui. Tem essas outras aqui. Que é das minhas também de semente. Pronto. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui meus amarilhos. Só agora esquentou. Tem essa suculenta aqui. Muito linda. Vou mostrar aqui para vocês. E vou encerrar o vídeo aqui. Então, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal. Quem não for inscrito. E tudo de bom para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.